Eu sei, nada soplou pra mim Daquilo que pensei ter de vencer Só eu sei, o quanto eu sofri Nos dias que morria em mim Todo amor, mas um dia virá Vai querer se aproximar E o meu desprezo eu lhe darei Ah, você vai chorar por mim Como um dia eu chorei Ah, você vai chorar por mim Ah, você vai chorar por mim Eu sei, nada soplou pra mim Daquilo que pensei ter de você Só eu sei, o quanto eu sofri Nas noites que senti em mim Toda dor, mas um dia virá Vai querer se aproximar E o meu desprezo eu lhe darei Ah, você vai chorar por mim Como um dia eu chorei Yeah, yeah, yeah Ah, você vai chorar por mim 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 Mas não vou te esquecer A cada ano eu vou mandar Cinzas de rosas pra você Cinzas de rosas pra você Cinzas de rosas Cinzas de rosas Cinzas de rosas pra você Pra você Cinzas de rosas Pra você Cinzas de rosas pra você